Fala, queridos, tudo bem? Aqui é Andrés de Branco, um cabelinho desarrumado mesmo, pra te falar um negócio que você não deve jamais fazer em comunicação quando você tem cliente. Não faz isso, não faz. Só se você quiser acabar com o teu negócio. Tentando arrumar o cabelo aqui, de um jeitinho. Ó, queridos, eu tô aqui na frente do computador e eu tô postando algumas coisas agora. Acabei de postar o vídeo do dia e você tá na série de vídeos que eu falo sobre comunicação. Eu falei que ia fazer 10 vídeos sobre isso. Hoje é o vídeo 3. E aí eu recebi um e-mail aqui porque, vocês sabem, né, quem acompanha aqui o canal sabe que eu mudei aqui recentemente pro Paraná, em Maringá. E pra vir pra essa casa aqui, eu passei, óbvio, por uma imobiliária, eu aluguei essa casa aqui. E aí pra alugar, infelizmente, eu tive vários entreveiros, vários probleminhas com a imobiliária que alugou. Muitos desses probleminhas têm a ver com a diferença da maneira que as coisas são feitas em São Paulo e eu acho, né, não sei, e a maneira que as coisas são feitas aqui em Maringá, no Paraná. A começar pelo contrato, que lá em São Paulo eu sempre fazia assinatura digital, aqui a assinatura tinha que ir em cartório, reconhecer firma. Isso só a minha parte, eu reconhecer firma, mas a parte contrária eu não precisava reconhecer firma nenhuma, né. Enfim, começa por aí. Também uma das primeiras vezes que eu fui na imobiliária, precisava levar várias cópias de documentos e tudo, e eu levei lá umas 20 e poucas cópias de documento, um monte de papel. E aí chegou lá, estavam faltando três cópias de alguma coisinha lá que eu esqueci. Eles tinham tudo no e-mail já, tá? Já tinham tudo no e-mail, mas estavam faltando três cópias. E aí quando eu perguntei pra moça que estava lá pra me atender, eu falei, putz, eu vim de São Paulo só pra isso, né, pra trazer documentação, pra assinar. Você consegue, por favor, imprimir aí? O gentil, tranquilo, e pedir por favor. E ela fez uma cara, e aí que começa a comunicação que você não deve fazer. Ela fez uma cara de... Ai, nossa, eu vou ver, não sei, porque a gente não imprime aqui. Aí eu, como sou cara de pau, perguntei, vocês têm impressora? Ela falou, ah, tem, mas é só pras coisas internas. Pelo amor de Deus, você tá alugando uma casa que não é barata e não pode imprimir três folhinhas pra você, a imobiliária que também vai lucrar na transação, é óbvio, esse é o serviço dela, lucrar na transação, né, faz parte. E aí depois de uns 15 minutos, ela me deu a resposta de que beleza, eles iam imprimir, olha que favor maravilhoso que eles estavam fazendo pra mim. E aí a conversa segue, e eu tinha que assinar lá no cartório, e tinha uma discussão sobre a data de entrada aqui no imóvel, que eu ia entrar, porque eu tava trazendo uma mudança de São Paulo, era difícil. Eu solicitei que fosse feita a entrada aqui no imóvel no dia 15 de junho, e o proprietário quis que a entrada fosse feita no dia 1 de junho. E eu aceitei, porque pra mim as condições estavam boas, eu não queria ficar vendo outra casa, eu já tinha gostado dessa aqui, eu falei, tá bom, vou pagar 15 dias sem estar morando, tá tudo certo, tudo bem, eu aceito isso aí, vambora. E essa data aí era o finzinho de maio, acho que era dia 21 de maio, alguma coisa assim. E a menininha da imobiliária tava teimando comigo na seguinte questão, vê se eu posso com um negócio desse, olha que comunicação ruim pra dizer o mínimo. Ela disse pra mim, porque o contrato estava escrito lá, a partir desse documento fica acertado que André, né, o meu nome completo, vai entrar no imóvel na data de dia 1, dia 6 de 2021. E lá no final, na última folha do contrato, tem aquela parte de assinatura com a data do dia, a data que foi redigido o documento, data do contrato, 21 de maio de 2021. Então pra você entender, eu ia entrar no imóvel no dia 1 do 6, e isso tava escrito logo na primeira folha do contrato. Na última folha, tava escrito a data de 21 do 5, porque era a data que foi redigido o documento. Tá tudo certo! E a menina teimou dizendo o seguinte, não, seu André, eu preciso colocar a data de entrada no imóvel, como hoje, dia 21, porque senão o cartório não aceita, não vai deixar o senhor reconhecer firma. Ah, por favor! Pra cima de mim! Mas tudo bem, até então eu falei, é falta de informação da mocinha, né, não tá acostumada com o serviço, tá tudo certo. Vou dar uma força pra ela. Expliquei pra ela, falei, não, minha amiga, fica tranquila, tá bom? O que vale pro cartório é a data do final do contrato. O cartório só tá lá pra reconhecer minha firma, pra dizer que a minha assinatura é verdadeira, tá bom? Aí ele reconhecendo que é verdadeira, tá tudo bem. E ela continuou teimando, não, mas a data não pode ser uma data posterior da assinatura. E eu disse, você tem razão. Mas o cartório não tem nada a ver com a data de entrada no imóvel. A data certa tem que ser a data do final do contrato, que eles vão reconhecer que naquela data eles reconheceram aquela firma. Tá dando pra você entender? Todo contrato tem uma data no final. Essa data, quando você vai no cartório reconhecer firma, nunca pode ser. Por exemplo, hoje é dia 2 de julho. Essa data nunca pode ser, se eu fosse no cartório hoje, nunca poderia ser dia 4 de julho, por exemplo. Não pode. O cartório fala, não, você tá reconhecendo uma firma, mas com a data posterior. A data do contrato. Não o que tá tratado no contrato. Isso não interessa. Enfim. O grande lance é, ela continuou insistindo. Até o ponto que veio, acho que uma superiora dela, e falou, não, fica tranquila, é assim mesmo do jeito que ele tá falando. Você pode fazer desse jeito. Ela, ah, não sei não, já deu problema esse negócio do cartório, não sei o quê. E eu falei pra ela, hum, não vou citar o nome dela, né? Ô, fulana, eu trabalhei no tribunal de justiça por 5 anos. Eu entendo desse negócio de cartório? Tá? Faz desse jeito, por favor. E tive que ser mais incisivo na minha comunicação. Porque ela tava me atrapalhando, atrapalhando a imobiliária, atrapalhando o andamento de tudo lá. Então, qual é o ensinamento disso tudo? Bom, depois eu fui no cartório e deu tudo certo, óbvio. Porque ela tava redondamente enganada. Mas o que eu quero ressaltar aqui, o grande ponto desse vídeo é, não fica contrariando o teu cliente na cara dele. Não faz sentido. Você tá atrapalhando o teu business, o teu negócio de se desenvolver. Ou a pessoa pra quem você trabalha, né? Vou até mandar o link desse vídeo aqui pra imobiliária, porque não é possível. Precisa treinar essa galera, tá atrapalhando. Aí, depois de várias outras coisinhas, eu consegui acesso, eu consegui conversar com a gerente de locações. Já outro tipo de comunicação, muito melhor. Se todo mundo fosse como ela, estaria tudo resolvido há muito mais tempo. Muito mais flexível. Jamais ele ia ficar implicando pra imprimir três folhinhas de um contrato, de um aluguel caro que eu tô pagando aqui. Três folhinhas. Não ia ficar enchendo o saco do negócio de cartório, porque ela já ia saber que o negócio tava certo. Mas como se não bastasse, as coisas continuam. E agora eu fiz o resto da vistoria aqui do imóvel. E a mangueira de gás tá arrebentada. Precisa trocar essa mangueira de gás lá. Eu mandei e-mail pro imobiliário há dois dias atrás, dizendo isso, né? Que mangueira de gás não tá funcionando direito. E hoje, dois dias depois, eu recebo e-mail dizendo Ah, nós estamos vendo aqui com o proprietário, porque ele falou que a mangueira era nova. Então tá desconfiando de mim. Só pode. Então eu peguei, porque agora eu faço isso, né? Eu sou traficante de mangueira de gás. Eu tirei a mangueira de gás nova, coloquei uma velha que eu consegui sabe lá onde, vendi a nova, ganhei um dinheirinho e fico mandando e-mail pra ganhar os trocados com mangueira de gás. Esse é o lance, hein? Já tinha pensado nisso? Tráfico de mangueira de gás. O que você acha? Não dá, não dá. A minha vontade é ir lá na imobiliária e falar Gente, eu vim aqui só pra dar uma aula de comunicação pra vocês. Vocês aceitam? Consultoria gratuita com o André de Bram, tá bom? Aula de comunicação. Número um. Não contrarie o seu cliente na caruda. Verifique tudo antes, não fica contrariando. Faz sentido? Uça. Isso eu aprendi no filme dos bad boys. Enfim, comunicação de intransigência. Quando você não busca a solução, você fica contestando o que o teu cliente tá dizendo. É muito chato e por diversas vezes eu tive vontade de desistir da locação desse imóvel aqui por conta dessa intransigência, desse tipo de comunicação pobre das funcionárias da imobiliária, infelizmente. É isso. Eu e meu cabelo desarrumado. Vamos sair de cena agora, mas fica com essa lição. Não fica contrariando o teu cliente sem saber direitinho das coisas. Se você tem uma informação não verificada como O proprietário disse que a mangueira de gás era nova. Meu, resolve isso. É coisa pequena. Se vira com o proprietário. Depois você passa a coisa certa só pro inquilino. Ou se você quer acusar, você quer falar que o inquilino... Meu, você roubou a mangueira porque era nova. Porque o que dá ideia é isso. Não faz isso. Esse vídeo tá muito pessoal hoje, que eu tô bravo. Vou finalizando, tá bom? Conseguiu aprender alguma coisa de comunicação hoje? Espero que sim. Um grande abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.